Se vem, Maria, a fomeira anda, a igreja canta, meu povo é sua, hoje vem o prazer, ó Mãe de graça, minha alma se infana, ó Mãe de graça, meu povo é sua, hoje vem o prazer, ó Mãe de graça, meu povo é sua, hoje vem o prazer, ó Mãe de graça, meu povo é sua, hoje vem o prazer, ó Mãe de graça, meu povo é sua, hoje vem o prazer, ó Mãe de graça, minha alma se infana, ó Mãe de graça, meu povo é sua, hoje vem o prazer, ó Mãe de graça, meu povo é sua, hoje vem o prazer, Obrigado.